Parabéns aí pra todos os pais, tá bom? É o seguinte, vem aqui, vem aqui, velho Não, 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 deixa eu tapar uma noite Aqui, ó, esse aqui é meu pai, olha a cara dele Hummm Tamo junto, papai, te amo Deixa daquele jeito que tava, hein Esse é o nosso pai, tá bom? Queria mandar aí um parabéns a todos os papais E falar que nós temos o quê? Logo um pai caminhoneiro E que toma uma pinguinha Hummm, curte o acajubrino, você viu a cara do velho, né? Pai caminhoneiro que toma um goró É, tio, é o seguinte E a pinguinha, onde é que fica? Eu vou te explicar porque que o nosso pai foge Pra ser caminhoneiro e porque às vezes tem que fugir pro boteco Por causa da nossa mãe Porque a nossa mãe é louca É, tio, tô te falando, é o caminhoneiro e toma pinguinha Porque a mãe é louca, tio O B.O. é o seguinte, vou explicar como é que funciona O cara tá lá e sonha, ai que eu vou casar Quero uma mulher, construir uma família que é da hora Vai vendo, aí ele vai em casa Caiu no conto do vigário, tio Olha que ele casou, ele fala, ih, lascou Agora já foi, game over, tio, final de vida Não tem o que fazer, não tem a quem recorrer O negócio ficou doido Aí o cara fala, véi, cê é louco, tio O casamento faz assim, ó Sufoca, mano, o bagulho é uma loucura O que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer Ele nem virou pai ainda, tio Ele só casou, ele já ficou louco Aí ele vira e fala pra mulher Ó, amor, seguinte aí Vou virar caminhoneiro Quê? Antes do pai, a vida inteira Foi padeiro Foi cobrador de ônibus Foi mecânico Foi entregador Do nada, depois que ele casou Que ele viu, sufou o quê Ele inventou de cair pro trecho Não, amor, é que o meu sonho aí É virar caminhoneiro, véi Tô doido pra virar caminhoneiro aí Que pai, aí a minha mãe falou assim Ué, mas por que caminhoneiro? Nunca gostou desse caminhão? Da onde que vem? Não, que nunca gostou, tio Ó, eu com esse caminhão desde pequeno Meu sonho era ser caminhoneiro, tio Eu vejo o caminhãozão virando Eu falo, o quê, tio? O coração tem, tem, tem Ai, que não sei Tô te falando Vou virar caminhoneiro É o sonho Falou que era o sonho, né? Por quê? Queria usar o pátio Tô te falando Porque é o seguinte Não deixe pra amanhã O louco que você pode meter hoje E meu pai teve a visão, tio Você liga só a visão do velho Eu vou cair pro trecho Pica aquela história do pai Que foi buscar cigarro e não vorta Só que meu pai é bonzinho Ele vorta todo fim de semana, tio Caminhoneiro Ele vai na segunda Lá pra sexta, sabadão Ele encosta Você ouviu o barulho do caminhão Eu falo, o velho Chegou, tio A saída que ele teve foi essa Tô te falando Só que é o seguinte Aí depois vem as crianças Vem nós Os bacurizinhos assim Quando o pai tá aqui É grita É azucrinação É um maior barulheiro É um pampeiro O pai fica doido Pra vortar pro trecho No trecho ele Chegou em casa A minha mãe é lá o seguinte Quando o pai tá no trecho Nossa Ai que eu tô triste Tô com uma saudade Nossa Fica carente Liga pro velho Cadê você? Nossa Que demora Ela tá um amor A hora que o velho Tá em casa A mãe fica virada No Zetec Nossa O negocinho desse tamanho Fica desse tamanho Se ela limpar o chão E você pisar Ela corta o seu pé Tô te falando A mãe é doida E o que que acontece O velho tá viajando Tá aqui Ai que não sei o que Que saudade Que não sei o que E nisso Ele chegou Muda totalmente A mãe já acorda assim E aí Tudo bem? Que dia que vai viajar de novo? É o negócio é doido Porque ela quer a casinha dela Do jeitinho dela Só pra ela É o negócio top é o seguinte Ela fica ligando e azucrinando o velho Ai essa torneira que não para de vazar Ai a porta da geladeira que tá quebrada Olha essa antena que não para Um canal bacana que não sei o que E pá e pá E só cobrando do velho O velho vai falar Quando eu chegar eu vou dar um jeito Porque o velho é metido Arrumar os bagulhos Tá ligado? A hora que ele chega Tio Você é louco Outro dia ele chegou Foi arrumar um vazamento Que ela reclamou a semana inteira Ai que você não faz nada em casa Que não sei o que Que não sei o que A hora que ele foi arrumar Ai que você não é encanador Que você não é pedreiro Uai? Não era pro cara arrumar? Rapaz um negocinho desse Tamanzinho Fica desse tamanho Tio A nossa mãe é doida E o pai é reflexo disso Outro dia ele pegou O tal das férias Ó Pegou o tal das férias Eu falei Vou Tchau velho Tio Vai ficar em casa uns dias mais O velho ficou o que? Ficou doido Tava aqui Falou Quer saber Vou tomar um banho Ficar cheirosão Pra negar a velha A hora que ele entrou no banheiro Ele esqueceu a toalha Ô amor Pega a toalha pra mim Pra que? Ai que não sei o que Só não esquece a cabeça Porque tá grudada no pescanso Se não fosse eu nessa casa Que ainda vou sumir Que não sei o que Aquele mesmo pampê Tio Um negocinho desse tamanho Fica desse tamanho Tô te falando O outro dia Quando ele vai arrumar Dá esses B.O. O outro dia ele inventou De fazer uma cozinha Um pudim pra agradar a velha Não vou fazer um pudim O pai manja no pudim Pudim com leite condensado Do pai Isso é louco A hora que ele Ai que não sei o que Vai fazer pudim Que vai sujar minha cozinha Que já tá arrumada Que vai deixar a louça bagunçada Tudo tio O negocinho desse tamanho Fica desse tamanho Porque o pai Todo pai Verdadeiro pai É bagunceiro Vai bagunçar na cozinha Vai bagunçar na sala No quarto Na onde mais Cozinha, sala, quarto Cozinha, sala, quarto É só isso que tem de comum Na casa? No banheiro Nossa o pai Deixa a cueca jogada Deixa a toalha jogada Todo pai O verdadeiro pai É bagunceiro Se você tiver um pai Que Ai é tudo organizadinho Sei lá hein tio Todo pai mesmo É bagunceiro Tio tem que ser bagunceiro Tem que fazer jus ao nome O pai ele é bagunceiro Então o que acontece A mãe fica azucrinando 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 Qual que é a saída do pai É vazar pro boteco Tô te falando Porque ele tentou ter paz Aqui e não conseguiu Não consegue irmão Então quando ele não tá no trecho Tenta ficar em casa Azucrina tanto Que ele vaza Ele assistindo uma televisão De boa Ele ó Vazou pro boteco tio E sumiu Quem disse que o pai voltou Aí a mãe vem na minha Ai que não sei o que Seu pai não volta Que não sei o que Que não sei o que Pega 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 Eu falei meu Deus mãe Tá bom Pega Vai atrás dele Agora Jogou o B.O. pra mim Tio O B.O. não era meu Minha mãe já veio Jogou o B.O. pra minha jurisdição Porque é o seguinte Eu tenho que considerar Porque o pai caminhoneiro Ele é da hora Ele Eu tenho que fechar junto Porque ele leva eu Nas viagens Ele levou eu em várias viagens Aí ele leva eu nas viagens Aí filhão Olha o sufoco que o pai passa Na pista É assalto É risco né De assalto De acidente Tô te falando Olha é frio É caminhão quebrado É dormindo em posto A vida É travé Não travesti não A vida A vida é correria irmão Aí ele leva eu Pra tentar entrar na minha mente No meu psicológico Ele tenta lançar um nardone em nós Pra meter o nardone Ele quer meter o louco Entrar no meu psicológico Me comover Pra no final ele virar e falar assim Por isso que você não tem que entrar pro crime Olha o que que o pai passa Pra sustentar a casa Você tá vendo aí? Se você é preso O pai não vai te visitar não Então você tá vendo aí? Ele pega que meter o nardone em nós Aí eu ouço aqui Não pai Claro irmão Ele mostra pra mim Que a vida é na pista O bagulho é doido Tio Tô te falando Ele conta a história De quando ele conheceu minha mãe Que é monarca e véia Pedalando E minha mãe na garupeira Aquela mesma cena Tá bom Não ganha tudo mais Mas ele conta Então é o seguinte O véio fecha com nós Então nós ó Fecha junto com o véio Aí nesse dia eu falei Eu vou lá chamar ele no boteco Por mais que era molequinho Eu não gostava de ir no boteco Era o boteco raiz Hoje é diferente Naquela época eu odiava ir no boteco Aí eu fui Vamos lá Ai deixa eu chamar seu pai Tá bom Eu vou Aí eu fui Cabreirinho Zóiudinho Revortado Bravo Já parei e falei assim Ô pai A mãe tá te chamando Ele falou assim Ô filhão Vem cá Não A mãe tá te chamando Chato pra caraca E os caras que estavam do lado dele Já zoando Aí Maia Olha o freio de mão Os caras chamavam eu de freio de mão Olha o freio de mão meu pai Vem cá com o pai Não Eu não vou A mãe tá te chamando Vem cá Chato Sid Nelson Bobão assim Aí meu pai falou assim Para de sair Vem cá com o pai Ó Vai ali com o Mirtão Pega uma paçoquinha Um guaraná de saquim Mirtão é o dono do boteco Ô Mirtão Marca aí um guaraná Um guaraná de saquim Ou uma paçoquinha Pro meu moleque aí Aí o que O Zói Brilhava Tio Uma paçoquinha Um guaraná de saquim Cê é louco Tio A propina certa Pra uma criança é essa Paçoquinha Guaraná de saquim Rapaz Tio A hora que meu pai falou isso O Zói até brilhou Eu falei Pai Tamo aqui irmão Tamo aqui Já pega Já liga isso A Juquebox aí A Juquebox As maquininhas lá Já pôs o Olha que foi No risco Que eu te conheci Meu pai já começou ali Outra partida ali De cacheta De truco Sei lá qual que era a fib E vai E não sei o que Aquela barulhinha E pá É nóis Já comi minha paçoquinha Bebi meu guaraná de saquim Tá ligado Eu nem bebi assim ó Não Eu amarrava Fazia um furicão Aqui ó Ostentando o guaraná de saquim A hora que acabou Overdose de doce Já fui Suspiro Maria mole Aqueles doces de abóbora Goiabada E teta de negra Você é louco tio Era o fluxo Eu fiquei me acabando Ali nos doces Resumindo Ficou eu e meu pai no BO Porque nós não foi embora A minha mãe tava louca Esperando nós ir embora E nós não foi Quem que foi buscar Eu e ele no boteco Minha mãe Desde pequena Já tava lá tio Quando nós estamos lá Eu me divertindo com os doces Meu pai jogando baralho dele Nós dando risada E conversando Aquela batucada e tal Do nada tio Meu pai aqui ó Baixou aqui ó Baixou o sorrisão Caiu o semblante na hora Ele olhou pra esquina Parece que ele tinha visto Alguma coisa horrível Não era nada horrível Era alguém Era um ser Minha mãe Minha mãe e minha irmã Na madruga Lá na esquina Só parou e fez assim ó Do nada os caras falaram Eita Todo mundo ficou com medo Meu pai olhou pra mim E falou Filhão vamos aí Eu falei Nossa agora eu tô no BO Porque eu já virei cúmplice A princípio eu vim buscar o véi Aí nessa eu já virei cúmplice do BO Aí do nada Tio os caras já foi zoar E mais é complicado meu pai Ô Respeita Mesmo que meu pai bebe a pinguinha ali Na hora que você vai zoar É família Respeita a família Tio Olha esse cara Foi mal Foi mal aí Tá certo Aí meu pai já pegou Eu e minha irmã Minha mãe ali É na escrita do caminhão Aí meu pai já beijava minha mãe Ai que esse cheiro Ai que esse cheiro de álcool aqui Ai que não sei o que Mas ela gosta tio Porque é o seguinte Minha mãe é assembleana E meu pai é do boteco Combinação perfeita tio Não são todas Mas sempre você vai ver uma assembleana Que é apaixonada por um botequeiro É de lei tio Sei lá porque Não tem aquele ditado Os opostos se atraem É desse jeito tio Quer ver no domingão No domingão É de lei Finalzinho da noite Minha mãe se arrumando Pra ir no culto Bota o sayão Faz o cóccix Pra ir pro culto Assembleana Meu pai Tá abraçado com a churrasqueira Desde a hora do almoço Abraçado com a churrasqueira Ouvindo as modas dele Cada hora que começa o modão Ele chora Um ele chora Porque lembrou do irmão Que faleceu O outro ele chora Porque lembra de mim O outro ele chora Porque lembra do primeiro Fusquinha que ele teve É um barato Ele chora e minha mãe Para de chorar Tudo você chora Parece bobo Fica ouvindo essas músicas Antigas chorando Meu pai Você não entende Peste com o coração Do velho E é da hora Toda vez que começa o modão É de lei Começou o modão Meu pai já manda aquele grito Coração apaixonado Lasqueira É de lei Começou o modão É de lei Começar os gritos De lei Aqui em casa é assim Aí chega no domingão Fim de tarde Meu pai tá lá Ainda cabreja dele Abraçado com a churrasqueira Chorando Sofrendo Cada moda que toca Ele se declara pra mim Fala que me ama Que eu sou a vida dele Minha mãe preparando Pra ir pra igreja É os opostos Quer ver quando eu era moleque Eu não queria aprender A dirigir carro Não, que eu quero dirigir carro Quero dirigir moto Minha mãe me freava Não vai aprender Só quando eu tiver 18 E meu pai Deixa o moleque Deixa o moleque Aí eu aqui ó Dirigindo caminhão Carro, moto Desde sempre Deixa o moleque Deixa o moleque aprender Minha mãe me freando Depois que eu aprendi Eu quis moto pra quê? Pra empinar Aí meu pai já não queria Deixar o moleque Ficou cabreiro Esse negócio de empinar moto Que não sei o que Tá louco Vai cair Vai se machucar Eu faço um ralado Meu pai fica doido Não que não sei o que A primeira vez que eu caí de moto Que eu cheguei aqui tudo ralado Mandando Aí nego Sem pina Virei Acabei com tudo Da hora que cheguei em casa Fui tentar esconder do pai Não deu não O pai ficou louco Ai que não sei o que Nunca mais vai andar de moto Como não pai Nós ama O mais engraçado É que meu pai Trampava numa empresa Ele arrumou trampo Pra todo mundo Ele arrumou emprego Pra todo mundo Menos pra mim Porque eu nunca precisei Que ele arrumasse Desde pequeno Eu mesmo fazia os meus corres Eu já trabalhei na horta Trabalhava na horta Lá em cima tio Eu que fui lá Com as minhas pernas E pedi o trampo Eu tinha que arrancar Tiririca do meio dos alfaces E aí mano Era uma grade Era uma alombrada Tinha hora que eu tava aqui Arrancando tiririca Do meio dos alfaces As mina passando Eu botava a cabeça Dentro do alface As mina olhavam pra mim Duas horas tio Com vergonha das mina Olha Com a bota sete léguas Ô aí acabou tio Então eu sempre fiz Os meus corres de arrumar os trampos Aí do nada eu apareci Com a titãzinha Do nada eu apareci Com o chevetão É Meu pai falou Parabéns Só não vai aparecer preso Tô zoando é isso aí Papai Parabéns A todos os pais Aos pais gente boa Parabéns Da hora Aos pais que não são gente boa Que se exploda E cria vergonha na cara Se você tem um pai da hora Dá um beijo nele Se você não tem um pai da hora Mesmo assim beija Porque a vida é uma só Tá passando a milhão Olha tio Eu não tive pai presente não Mas a minha mãe fechou junto Então beija a mãe Eu não tive mãe Eu não tive pai Mas tô com a avó Tô com o vô Beija a avó Beija o vô Aí netinho Eu não tive mãe Eu não tive pai Eu não tive avó Cuide de você Se valoriza então irmão É você por você Então vai pra cima Porque se parece feliz E nem sabe a vida É uma só Tá passando a milhão Não haverá replay Não há tempo pra lamentações E avisar o seguinte Vamos parar E ficar correndo Igual uns hamster Correndo aí atrás O status O carrão A motona Não sei o que E acabando com a sua saúde Deixando o tempo passar Pra comprar coisas Que vai impressionar pessoas Que não tá nem aí pra você Enquanto tem um monte de gente Que te ama aí do seu lado aí E você tá panguando Querendo impressionar os outros Se liga tio Tem que impressionar os outros Aqui nas ideias Metendo louco Mas cuida de quem tá perto de você Valoriza quem te valoriza A vida é feita de tomar lá da cá Tratou bem? Trate bem Tratou mal? Trata mal Se a pessoa quer que você se exploda Queira duas vezes que ela se exploda Bum! Tamo junto lá no Instagram Netinho Maia Tem outros vídeos no canal Deixa o seu like Deixa o seu comentário Se inscreva no canal E compartilha pra geral aí No Whats No Face Só agradeço pai Tamo junto É nóis Boa boa É nóis